Dozan Taekwondo EGT reconhece facilidades de dar suficiente ato facilita membro ao treinamento rodeado. Clube Dozan Taekwondo EGT menos equipamentos sobre prejudicatíveis membro Sira ato ao prática de treinamento rodeado. Ele é um material importante Sira, a necessidade de que era no matra Sira. Preocupação é a torre se treinadora Dozan Taekwondo EGT bem hira participa em exame mudança síntoma membro Sira. Ele é realizado o salão Unital Becora domingo. Ele é treinadora Selvia Maria Silva Freitas durante o treinamento para o membro Sira. O material para o Sira ato ao prática de treinamento facilita membro Sira ato ao treinamento. O clube do EGT é um clube de Sira ato ao prática de 2022. O material é o objetivo para fazer, sekerja para fazer, sekerja para o celem, para aquilo que o sle zag, ou para o trinquando, ou para o facile perm Tobias embora. O tema de treinamentoEE – então o treinamento, humanidade, 一定要 ter deוחação para o leiteе de lato, e uma pedagogia para o exame半a, o rumo suporta a minha rola matras, então me agradece, mas a minha clube EGT fica para a minha rola matras. Selphia Maria Silva Freitas continua a sugerir o governo a ter uma atenção para o clube do Zan Ida-Ida, onde ele facilita o treinamento de aglutas e o futuro. Eu sou treinadora do clube EGT, porque o governo está com a federação, o governo está com a federação da Taekwondo. Hoje eu sou treinadora do clube EGT, e eu sou treinadora do município para atingir o meu governo, mas a minha rola matras, e eu sou treinadora do clube do Zan Ida-Ida. O clube do Zan Ida-Ida e o governo do município, não é o presidente do torneio da Batluta. Hoje eu sou treinadora do clube do Zan Ida-Ida. vai participar de um evento importante de Sira e a nação vizinha da Indonésia, David Gonçalves, Jemen.